Vem pra cá, Bonitão. Bonitão, conta pra gente aqui. O que é que tem aqui, Bonitão? Aqui na tela, Bonitão. Cidade em ação. Chama o Bonitão. Estão de volta, hein? Chegaram aqui na central de flagrantes. Equipe do Choque conseguiu deter um rapaz de maior e um de menor. Dizem informações, ele estaria portando drogas. Skank na região do Valentina Figueiredo, sendo retirado neste momento aqui da viatura, sendo levado ali para o interior da central de flagrantes. Nós estamos acompanhando aqui a chegada dele, né? O de menor já foi apresentado na delegacia do menor. E nós estamos chegando aqui ao vivo para toda a Paraíba, acompanhando, né, esta prisão do Choque ali na região do Valentina de Figueiredo. E a gente acompanhando, né? Acompanhando aqui, enfim, o pessoal da polícia militar chegando. E a gente aqui, vamos lá. Será que vai ser agora aqui? Drogas, é isso? O Brody invadiram minha casa, né? E acharam uma quantidade de droga lá, só que não era minha. Estava eu, um colega meu, lá. E ele disse que era dele, ele disse que era tudo dele. Você é um de menor, foi isso? Foi eu um de menor. Ele assumiu tudo? Ele assumiu tudo? Ele assumiu tudo sozinho e tal. Tu mora lá na sua casa? Não, morava não. Ah, fazia o passeio? Passeio. Só de passagem? Só de passagem. Já foste preso alguma vez? Já fui preso. Já fui preso uma vez por o tráfico. Qual era a droga que estava lá na casa? Rapaz, o que eles encontraram lá foi três quilos de skunk. Só isso mesmo. Você é o usuário? Eu sou o usuário. Pra que essa droga aí? Pra que essa quantidade de droga aí? Oi? Sendo levado agora. Pessoal do choque aí. Sendo levado agora lá pra cela aqui da central de polícia. Será levado agora pelo policial do choque para a cela. Será ouvido aqui porque o doutor Edwino, o delegado plantorista aqui da central de flagrantes, irá ouvi-lo. Vai receber o material. O menor já foi apresentado lá na delegacia do menor, né? Com todo o material que assumiu aí a droga. Enfim, o menor assumiu toda a droga. O pessoal do choque não quer falar. Enfim, a gente vem pra cá na central de flagrantes e a gente aguarda. O doutor Edwino ainda está pegando informações. Por isso, ainda não chegou ainda o material. Mas informações, o menor teria assumido toda a droga, né? E foi apresentado na delegacia do menor em conflito com a lei aqui na central de flagrantes. flagrantes e o de maior sendo apresentado aqui na central de flagrantes. Eu vou continuar por aqui pela central de polícia. Meu querido Samuel Gandoarte, amigos da TV Arapuã. E volta daqui a pouquinho com mais informações dessa prisão e a apreensão de drogas e de o menor que aconteceu na região do Valentina Figueiredo, aqui na capital. O de maior você viu, conversou, disse que não era dele. O menor assumiu o ser proprietário de toda a droga apreendida. Com imagens do Pantela Negra, Gilmar Vieira, repórter Rubens Júnior, ao vivo. Para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Sam! Sam!